Esse diagrama que encontra-se na tela é a versão melhorada e corrigida do diagrama que nós utilizamos naquele outro vídeo, vídeo que por sinal vai aparecer aqui em cima, pois bem, naquela apresentação que nós fizemos, nós fomos navegando pelo diagrama, seguimos passo a passo comentando todas as etapas, inclusive lendo alguns textos, pois bem, essa versão que aparece aí possui uma correção em relação àquela versão, é o trecho relativo à pergunta se devemos ou não publicar o que dizem os espíritos. Nessa versão corrigida, não tem mistério, caso a resposta seja afirmativa para a pergunta se devemos ou não publicar o que dizem os espíritos, pois bem, se a resposta for afirmativa, então que se publique, claro, levando em conta os conselhos de Allan Kardec em relação a essa prudência, para isso fica a recomendação de leitura do artigo com esse título, devemos publicar o que dizem os espíritos, Allan Kardec, ele disseca essa questão, ele apresenta uma série de argumentos, todos no sentido da prudência, pois bem, essa é a única diferença em relação àquele diagrama, essa é a única mudança, o único passo que tem diferença em relação à apresentação que havia sido feita nesse vídeo que está aqui em cima. Mudança no que diz respeito à sequência dos eventos, mas é claro que quem já viu a apresentação anterior, já percebeu que visualmente o layout está diferente, a forma como o diagrama está apresentado, mas as etapas são as mesmas. Como nós podemos ver aqui nessa visão geral, o diagrama possui, nessa versão melhorada, um aspecto mais enxuto, um aspecto mais enxuto, o que é também bastante interessante, porque essa imagem que vocês estão vendo é a imagem que eu vou disponibilizar para download. Ou seja, essa versão corrigida e melhorada é a que vocês vão pegar pelo link que eu vou colocar aqui embaixo. A versão anterior, eu havia feito no Miro, mas quando fui fazer a exportação da imagem, por ter feito numa conta gratuita, o Miro me ofereceu apenas uma imagem com baixa resolução. Então, eu tive que refazer o diagrama todo, por isso que ele ficou com esse novo aspecto, eu refiz ele no Figma, e aí o Figma me dá a opção de gerar uma imagem com qualidade, uma imagem boa para que vocês façam uso dessa versão nas apresentações de vocês, nos estudos, nos cursos, como muitas pessoas me disseram. O interesse que elas tinham em fazer uso do diagrama nos seus cursos, nos seus estudos, etc. Enfim, essa é a versão que vocês vão baixar. O link vai estar aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo junto com o outro, porque aqui a gente tem esse esclarecimento em relação à melhoria. Não tem problema. Você compartilha o outro com a apresentação completa. esse daqui com o esclarecimento e ainda envia o link com a imagem para que as pessoas tenham acesso também. Beleza? É isso. Até uma próxima. Valeu!